Mais de 7 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela está no Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a Caixa Econômica segue com o cronograma de pagamento do auxílio emergencial. E quem recebe hoje? Os inscritos no cadastro único que não recebem o Bolsa Família. Quem se cadastrou no aplicativo ou no site e quem já recebe o Bolsa Família e tem o último dígito do NIS, o número de inscrição social, igual a 4. Até ontem, terça-feira, o governo federal já havia pagado a mais de 24 milhões de brasileiros, somando mais de 16 bilhões de reais. Lembrando que quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. O auxílio emergencial é para informais e desempregados. Renata. Lu, tem uma outra medida aí também do governo federal que vai ajudar bastante o trabalhador, né? É a isenção aí da conta de energia. Conta pra gente. É verdade, Renata. É isso mesmo. As pessoas de baixa renda que já são inscritas na tarifa social, que é um outro programa do governo federal que concede benefícios para essas famílias, vão ficar isentas da conta de luz por três meses, ou seja, de abril a junho. Eu fiz uma reportagem sobre isso. Vamos ver. A diarista Maria Conceição de Sobral, no Ceará, ficou sem trabalho após as medidas de distanciamento social do estado por causa do coronavírus. Mãe de quatro filhos, ela viu a renda diminuir e as contas aumentarem. Para ajudar famílias como a dela, o governo federal isentou o pagamento de energia elétrica de abril a junho. Vai me ajudar muito. Eu como mãe, né? Tenho quatro filhos para criar e desempregada também, né? Vai ajudar e vai aliviar muito. A isenção vai beneficiar nove milhões de brasileiros. São as famílias de baixa renda já inscritas na tarifa social, programa que garante desconto de até 65% nas contas de energia elétrica. E o governo federal vai bancar essa conta. Serão destinados 900 milhões de reais para a conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. Fique atento aos seus direitos. O desconto vale para abril, maio e junho. A medida é para o consumo de até 220 kWh por mês. Todas as faturas emitidas de 1 do 4 a 30 do 6 já devem ser enviadas com desconto. Para faturas emitidas e já pagas, o acerto deverá ser realizado na próxima conta. As informações deverão ser colocadas em destaque pela distribuidora de energia na internet e demais canais de comunicação. Para garantir o atendimento dos segurados do INSS nessa crise do coronavírus, foi criado um serviço para realizar acertos na marcação de perícias. Os atendimentos serão feitos exclusivamente pela Central 135. Vai ser feita uma avaliação prévia antes da criação da demanda.